O maior volta às aulas de Poços e Região chegou! Rua Rio de Janeiro, 121. Rua Cis Figueiredo, 674. Hashtag Vem Pra Arte Péu. Olha só a operação conjunta entre a Polícia Civil e Militar. Olha só o bicho pegou hoje, hein? Pegasus voando aí pelo céu. Olha só a imagem aqui no plantão. Essa imagem exclusiva aqui do plantão também. Olha só, prestem atenção. Logo nas primeiras horas da manhã, o céu aqui de Poços de Caldas sendo literalmente dominado pela Polícia Militar. Espaço Aéreo Pós-Caldense. O Pegasus sobrevoando a zona leste da cidade. Operação denominada Contenção, que acabou resultando no cumprimento de sete mandados de busca e apreensão, hein? É, gente, foram apreendidos. Nessa operação, um Calipto-32, um revólver. Olha as munições aí na imagem também. Seis munições de Calipto-32 intactas. Uma espingarda de ar comprimido. É sem espingarda, sem registro. Uma arma branca e 37 poções. Tinha ali tabletes de maconha, tubos de cocaína. Celular, pra você ter uma ideia, foram 40 celulares sem procedência. Uma balança de precisão também foi apreendida. Olha só, no topo do Itamaraty, na região ali onde existem os prédios do Itamaraty, a Polícia Militar estava lá também. Aparelhos eletrônicos foram apreendidos também, porque sem procedência. Documentos bancários, cheques, até anabolizantes foram apreendidos pela polícia. Tem também uma... Olha só na imagem, aquele material pra embado das drogas. E até pro passarinho sobrou. Olha quanta gaiola, ó. Sete pássaros sem registro. Bom, você deve estar se perguntando, ô Palma, e aí? Cadê as pessoas? Foram presas também. Sete pessoas foram presas em flagrante. A operação contou com policiais, viaturas, cães, farejadores e o Pegasus 9, que é o helicóptero, a aeronave que você acompanha aqui na nossa imagem. A nossa equipe está chegando aqui no plantão com mais informações dessa operação que deu o que falar hoje na zona leste aqui da cidade. Na 2 comigo, chama o Galo, que ele conta tudo aqui no plantão. Pois é, Paulo Marcelo e todos que nos acompanham, na tarde de hoje foi realizada uma coletiva aqui em imprensa justamente dessa operação, que foi desencadeada a partir das 5 horas da manhã desta quinta-feira aqui em Poços de Caldas, mais especificamente na região leste da cidade. A operação contenção foi desencadeada pela Polícia Militar em conjunto com a Polícia Civil, também com todos os mandados de busca e apreensão e de prisão. Ao todo, foram 11 cumprimentos aqui em nossa Poços de Caldas. Essa operação conjunta teve o seu início a partir de relatórios de investigação realizados pela Polícia Militar em razão das denúncias via DDU. Então, eles selecionaram os principais alvos dessas denúncias e repassaram a Polícia Civil. E a partir dessa investigação conjunta, nós representamos junto ao Poder Judiciário por mandados de busca e apreensão. E os alvos, especificamente, não eram a distritos apenas a um bairro, eles estavam relacionados ao tráfico de drogas e também a armas de fogo. Tá certo. E justamente nesse aspecto, todos os mandados que foram expedidos foram cumpridos ou tem mais algum que ficou a ser cumprido? Todos os mandados foram cumpridos e a gente acredita que tenha sido muito exitosa essa operação e o objetivo é realmente realizar mais operações dessa modalidade justamente para combater a criminalidade crescente e evitar eventuais crimes utilizando arma de fogo e também no combate ao tráfico de drogas. A operação contou com o apoio direto de mais de 20 viaturas e diversos militares, além do apoio direto também do próprio delegado regional da Polícia Civil de Poços de Caldas, Dr. Gustavo Manzoli, também do delegado Dr. Hernani Pérez Vaz e também do comandante da Polícia Militar, Sandro Wesley. Tudo isso que chegou a uma grande prisão, apreensão de drogas, cocaína, maconha, até pássaros foram também apreendidos, além de armas. A origem dessas informações, principalmente 181, são pessoas que ligam para o 181 de forma anônima e com essas informações a gente compartilha com a Polícia Civil, que fazem a investigação, a gente confirma se realmente é viável ou não cumprir esses mandatos de busca e apreensão e hoje foi desencadeada essa operação com mais de 20 viaturas, com o apoio da aeronave Pegasus, da Roca, que são os cães farejadores também, e a gente logrou êxito na prisão de quatro autores, de uma arma de fogo, um revólver calibre .32, seis munições do mesmo calibre, diversas porções tanto de cocaína quanto de maconha, é apreensão também de mais de 40 celulares de procedência duvidosa. Ainda segundo o capitão Marcos, a operação deve ter continuidade, já que nessa oportunidade os mandatos foram cumpridos na zona leste de Poços e provavelmente haverá outro envolvimento e outras pessoas envolvidas por outras regiões da cidade. Isso aí é apenas o início com as informações que a gente consegue a partir da prisão desses autores de hoje. Todas as denúncias estão sendo avaliadas por nós, pela Polícia Civil, e com certeza outros locais também serão alvo dessa operação. Agora a Polícia Civil segue numa minuciosa investigação, já que vários celulares foram encontrados. Portanto, será feito esse trabalho para tentar encontrar outras pessoas que podem estar ligadas a essa grande facção criminosa. Nós estamos ratificando as prisões em flagrantes, estamos organizando todo o material apreendido para as devidas perícias. Nós também vamos analisar os aparelhos celulares apreendidos, pois nós já tínhamos, a partir do mandato de busca e apreensão, autorização também para análise desses dados extraídos dos aparelhos celulares. Então a investigação continua a partir de agora, com as informações trazidas a partir da operação, que podem desembocar em novos mandados e mandados de prisão, inclusive. As imagens são de Márcio Pinto, Luiz Felipe Galo, para o Plantão 47. Parabéns mais uma vez às nossas polícias, Polícia Civil e a Polícia Militar. Quem comandou essa operação foi a Polícia Militar. Capitão Marcos, parabéns aí para toda a equipe, toda a equipe que desde as primeiras horas da manhã foi uma barulheira danada ali na Zona Leste. É, gente, a bandidagem. Eu só posso falar uma coisa para vocês, a bandidagem está de orelha em pé aqui em Poços de Caldas. O ano começou bem para a bandidagem. O ano não começou bem para a bandidagem, porque a Polícia Militar e a Polícia Civil fazendo um grande trabalho nesse começo de ano, hein? Bicho vai pegar, bicho vai pegar, hein? E eu torço muito para que, principalmente, o tráfico de drogas, realmente, eu acho que acabar com o tráfico de drogas é impossível. Mas é muito triste ter que noticiar todo dia aqui a quantidade de garotos, de menores, traficando, trabalhando para o mundo do crime. É muito triste isso, gente. Imagina só a família desses garotos, o que eles não passam. Imagina a família de quem usa droga, o que uma família, né, que tem um filho ali vestido de droga, o que essa família não passa? É muito triste. Eu torço muito.